Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Bom dia a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo pra vocês. Vamos falar sobre o Thiago Galhardo, né? Deu a volta por cima na carreira. Ele que vinha muito mal no Internacional. Foi pro Celta de Vigo também, não foi bem. E muita gente já tratava o Thiago Galhardo como um figurante, né? Um cara que faz graça, um cara que dá entrevista engraçada e nada mais além do que isso. Ele jogou um futebol vistoso. Ele foi um dos grandes destaques do Fortaleza, que conseguiu a Libertadores da América. É um jogador que teve na sua trajetória mudança de jogo, né? Como aconteceu com o Diego Souza. Aconteceu com o Thiago Galhardo. Ele começou de meia, depois ele foi passando ali pelos lados de campo. E hoje é um centroavante, né? Um centroavante moderno, porque é um centroavante que se movimenta. Corre pra lá, corre pra cá. Tem um poder de finalização muito interessante. E voltou a estar no radar do futebol brasileiro. Ele quer muito jogar no Rio de Janeiro. Tem o desejo de voltar pra cá. A gente sabe que o Germancano teve um ano espetacular. Teve um ano que superou todas as expectativas do torcedor do Fluminense. Mas precisa de um cara que dê sombra ali. Todo jogador que é destaque no time, ele precisa olhar pro banco e ver uma sombra. Hoje o Marrone não é esse jogador que o Cano olha e fala, ó, o Marrone vai entrar. E o Thiago Galhardo seria. Então seria algo, alguém que colocaria o Cano, tiraria ele da zona de conforto pra ele manter o nível que ele manteve no ano de 2022. Agora, tem poder aquisitivo pra ir lá e fazer uma proposta pra trazer o Thiago Galhardo? Tem que ver. O Germancano é um cara que realmente, nesse ano, não tem o que falar. Ele é uma artilheira aí do futebol mundial, passou o Mepapê, passou o Messi, passou o Neymar, mas precisa de ter alguém ali pra realmente incomodar ele. Não só eles podem jogar junto, porque o Thiago Galhardo é um jogador que sai da área, sabe fazer uma tabela, por ter feito essa função de meia, é um jogador que também tem essa versatilidade. Então, é isso. A gente vai trazendo mais informações pra vocês. A gente sabe que o mercado da bola está aberto, então a gente vai trazer muitas informações sobre isso. Valeu!